O que ele faz, infinitamente mais, do que pedimos, do que pensamos, do que ele faz, infinitamente mais. Deixa eu ver o look do Gabriel, que look lindo, filho, deixa eu ver, ai meu Deus. Você tá se limpando, filho? Sim, você tá lindo, filho. Faz o iê-iê, cara. Agora você vai, olha lá. Faz o iê-iê, ha, iê-ezinho. O que é isso? O boletinho do iê-iê? Tadinho, eu acho que ele tá coçando, ali tem uma picada de... O que foi, filho? Deixa eu ver. Pernilongo, olha, vou te contar, deixa a mamãe ver aqui. Você tá coçando? Deixa eu ver. Vira aqui a perna pra mamãe ver, meu filho. Olha a bortiga! Coitado, tá quente até! É... Tomamos um banho de mar, que delícia, não deu pra levar o solar, então, por isso que eu não consegui mostrar. Mas, ó, já tá ali toda a milanesa e o Marcelo do jeito que ele gosta da praia, ó. Deitado, sombrinha... Entendeu? Tomando uma água de coco. Vai! Porque aqui tem vários sirizinhos, deixa eu contar. E aí a gente quer fazer a foto na rede, mas tá difícil, ó. Tem vários, vários, vários sirizinhos, ó. Ó, vocês tão vendo, ó. Mentira que ela foi! Gente! Gente! Como que você foi? Se vi a um na minha bunda. Aí, eu já não sei. Tchau! 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 Bom dia. Bom dia. E aí? Nossa, tô até roco de tanto que eu cantei ontem. Eu e Flavinha, a gente cantou todas. Todas. A gente ficou na frente do palco ali, cantando todas. Vocês não têm noção. Sabe quem tava lá também? O Márcio Canuto, cara. O Márcio Canuto é daqui, não sabia. O Kiko falou que é daqui também, também não sabia. Muito legal. Foi muito divertido ontem. Deu muita risada, cantamos demais, nos divertimos demais. Foi difícil, foi arrumar um Uber de lá pra cá. Foi difícil. Mas o resto, foi top. Foi top demais. E agora é aquele esquema lá, né? Seguinte, acorde, senão você não toma o seu café da manhã. É hotel, gente. Café da manhã até as 10. Vambora, a gente tá indo lá tomar café da manhã agora. Faz o iê-iê, cara. Faz o iê-iê. Ha! Iê-iêzinho. Que isso? O bonezinho do iê-iê. Tô aqui de Buenas, ó. Macaxeira. Aqui, ó. Mandioquinha e água de coco. A Flavinha, a Suelen e o Gabriel foram lá pro mar. Vou pro mar não, gente. Vou ficar aqui, bem aqui, ó. Um metro da areia. Praia, pra mim, é o seguinte. Água de coco, petisco. Daqui a pouco, uma cervejinha. E aqui, ó. Espaço pra relaxar. Aqui tem de sol. Aproveitando que eu tô aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. E, ó, é uma dica boa, hein? Sempre quando eu tô sozinho, assim, eu tô por aqui esperando alguma coisa. Ou eu tenho um tempinho livre. Eu faço isso, ó. Eu ia mostrar pra vocês. Travei aqui. Tava jogando até agora. Eu fico jogando esse joguinho. Vocês não têm noção. Além de muito divertido, dá grana. E é muito fácil ganhar dinheiro. É inacreditável. Ó, vou mostrar um exemplo aqui no próximo story. Tem vários joguinhos, né, nesse site. Mas esse eu gosto muito, que é do foguetinho. É do astronauta no foguetinho. Você tem que saber a hora de parar o foguete. Então ele vai subindo. A ganância faz com que você espere muito tempo. Mas daí você para. E aí você ganha o dinheiro. Eu gosto desse joguinho. Tem vários outros. Mas esse é muito legal. Eu tô ganhando um monte aqui. Tá dando muito resultado. Vocês viram aí. Eu vou jogar mais agora, ó. Vai nesse link aqui, ó. Já se cadastra. E joga esse joguinho do foguete. É de graça. Aí você coloca o dinheiro que você quiser. Se você quiser colocar muito ou pouco, enfim. Eu comecei com um pouquinho. Agora eu tô colocando mais. Porque eu tô ganhando. Tô ganhando um monte. Tava um monte de gente falando assim. Ah, mas como assim você vai na praia e não vai na praia? Gente, vocês não me conhecem? Como é que o pessoal não me conhece aqui, amor? Vai, coloca umas perguntinhas pra ver se eles conhecem. Então vai. Uma alternativa. Vai. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou aproveitando essa noite linda aqui na piscina do hotel Depois eu vou mostrar pra vocês Eu só passei pelo quarto Mas ele no geral é todo lindo E ainda tem um rooftop lá em cima Que o povo tá animado E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer isso I dare you to do so I got you Moonlight You're my Starlight I need you